Bom, eu estou aqui com o Fabrício O Fabrício vai apresentar o trabalho dele Ô Fabrício, é sobre o que você fez o trabalho? Qual é o seu trabalho? Isso é a mineração de peixe fruto e teixeira E aí, o que vocês fizeram? Eu estou vendo umas mostras aqui de rochas, alguns minerais Qual o nome dessas rochas, esses minerais? É tudo magnetito Magnetita é o mineral que está sendo extraído lá na mineração? Na mineradora? Aí você pega o mineral e passa aqui Aí vai sair tudo Ô que interessante Fabrício Isso aí é o minério de ferro que está misturado na magnetita Aí você, o que você fez? Você moeu aqui o minério Aí vem a cadeia Aí você ilumina da magnetita e está aqui no meio Aí você passa o ímã para atrair só o magnetito Ô que legal Aí porque a magnetita atrai? Porque se atrai o ímã Porque ela tem propriedade magnética Ah É, eu atrai Ó, parabéns Fabrício Muito bom o seu trabalho, tá? Obrigado 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 nte